O que vocês estão achando dos finalistas? Bahia não nota o jogo, né, meu? Eu tava aqui pensando, é... Eu acho que isso tudo é uma conspiração. Por que o Aki não tá na final? Vamos jogar xadrez. Claro que não, não tô zoando. Eu quero saber agora com o pessoal da praia. Quem vai ganhar o Bill Bright Brasil 2011? Bahia é sensação. Cadê minha água de coca? Bahia é sensação. Tu acha? Pô, Bahia é sensação, cara. Pode crer, meu. Pô, mano, se São Paulo ganhar assim, essa é da hora. Bem, tem muita gente dando seus palpites, muita gente escolhendo. Nós temos Ceará, Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia. Mas e você? Quem você acha que vai ganhar o BBB 2011? E você? Tu, 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 tu... Na, 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 na... Perda. Perda.